E aí galerinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leonardo Amoiri. Cara, muita gente me pediu esse vídeo aqui e eu confesso que eu relutei um pouco pra fazer porque eu acho que não tem muito a ver com o canal, mas depois eu pensei que, pô, deve ter sim de alguma forma pra quem tem canal no YouTube aí, pra quem pensa em começar um canal no YouTube talvez isso faça todo sentido. Então vamos lá, roda a vinheta e hoje você vai conhecer a diferença na qualidade de som dos equipamentos que eu uso aqui, beleza? Opa, seja bem-vindo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, o cara já se inscreve, já dá teu like esse canal aqui pra te ajudar a fazer o teu negócio digital bombar. Olha só, eu tô gravando nesse exato momento aqui, deixa eu só tentar tirar a minha webcam, ela tá no suporte, olha aqui ó, tá vendo? Assim acho que fica melhor. Olha só, tá vendo essa plaquinha aqui? Essa plaquinha aí é a plaquinha que tá captando nesse exato momento o som desse microfone que tá aqui na minha mão, esse aqui ó, tá? Eu coloquei aqui a minha webcam no suporte aqui só pra poder facilitar esse processo de manuseio. O que que acontece? Vamos lá, vamos lá. Repara, coloca um fone de ouvido aí e repara como o som disso daqui é bom. Na verdade, repara como o som disso daqui é, entendeu? É um som, cara, é um baita de um som. Por que que é um som bom? Porque essa placa é uma placa que muita gente usa, inclusive, pra gravar em estúdios de música. Muita gente utiliza, ó. Repara que ela tá conectada, ó. A hora que eu falo acende uma luzinha verde, ó. Ei, ei, ei. Tá vendo? Então, essa plaquinha aí, eu comprei na Amazon. Na época que eu comprei, eu achei por um preço até muito melhor, porque o dólar tava bem mais barato. E ela tem esse som que você tá escutando. Agora, olha a diferença. Eu vou mudar aqui no meu programa de gravação. Eu vou mudar desse microfone pra esse aqui, ó. De lapela, que tá conectado na entrada de microfone, né? Todo computador tem uma portinha de microfone. Eu comprei isso aqui no Camelot. Isso aqui custou uns R$9, tá? E agora você vai ver a diferença da qualidade desse aqui, usando a placa de som, pra esse daqui, que é o de lapela. Então, eu vou colocar aqui o microfone de lado. Pera aí. Agora eu vou passar pra esse aqui. Pronto. Agora você já tá escutando o quê? Você tá escutando o som desse microfonezinho aqui, de lapela. Então, se você tiver com fone de ouvido, provavelmente você vai reparar como que a qualidade é bem pior. Porque, na verdade, agora eu não tenho mais uma plaquinha externa tomando conta da qualidade do meu som. Agora, o som que esse microfonezinho aqui, que deve ter custado menos de R$1 pra ser produzido lá na China, o som que ele capta, obviamente, é muito de menor qualidade do que um som desse microfone aqui, ó. Que é um microfone profissional, o Shure Beta 58A, que é um dos melhores microfones aí utilizados, por exemplo, como bandas, como U2, por exemplo. Se você conhece a banda U2, cara, é boa demais, né? E eles usam esse microfone Beta 58A, vários outros cantores famosos utilizam. Eu paguei uma nota na época que eu tinha banda ainda. Nossa, tem muito tempo. E, bom, agora que você já viu a qualidade desse microfonezinho aqui, olha só, mais afastado, mais afastado, mais perto, tá vendo? Ele vai estourando o som e tem um ruído de fundo, repara só. Viu? Eu não vou tratar o som desse vídeo, então, ó, repare bem. Tá, deixa eu voltar agora para o meu microfone bom. Pera aí. Vamos lá. Pronto. Agora, você, de novo, já deve estar escutando. Vamos ver aqui. Isso aí. Você já está escutando agora o áudio do Shure Beta 58A, tá? Que é um microfone super cardioide. Isso significa que ele pega muito pouca interferência, ele pega muito pouco ruído das laterais dele. Ele repara que o som realmente fica bom quando eu estou falando de frente para ele, assim, ó. Então, essa é a diferença. Agora, eu vou trocar para o áudio da webcam para você ver a diferença. Eu estou usando uma Logitech C920, tá? É uma câmera Full HD da Logitech. Muito boa. Eu uso ela aqui já tem bastante tempo. E, inicialmente, eu já gravei muito vídeo só com o microfone embutido dessa webcam, que é exatamente assim, desse jeitinho que você vai ver agora. Um, dois, três e... Pronto. Esse já é o áudio da Logitech C920. Isso que você está escutando aí é o áudio da Logitech C920. Repara que ele já perde muita qualidade, ele pega muita ambiência, né? O meu quarto aqui, apesar de ter muita roupa, porque é um closet, né? Ele acaba pegando muita ambiência. Então, também está longe de ter a qualidade de um microfone desse daqui conectado naquela plaquinha de áudio que eu te mostrei ali. Tá vendo? Então, basicamente, para você ter... Deixa eu trocar, né? Você merece uma qualidade melhor. Você merece uma qualidade muito, muito melhor. Pronto. Logicamente, mudei para esse aqui, para você ter uma qualidade máxima de áudio, cara, você não precisa investir num microfone de mais de mil reais e nem numa placa dessa daqui, da Focusrite, não necessariamente esse modelo. Tem uns modelos da Behringer, que eu acho que é UM2, UMC2, são umas plaquinhas de som bem baratinhas que você consegue comprar aí com algum microfone AKG desses mais baratos, ou algum microfone cardioide, algum microfone... Porque se você não tem um ambiente tratado, se você comprar um microfone condensador, ele vai pegar ruído de tudo quanto é lado. Então, esse microfone aqui, ele não é um condensador. Olha o celular tocando aqui. Ele não é um condensador. Esse microfone, ele é um microfone super cardioide. Mas você já consegue aí microfones cardioides com preço muito barato. Inclusive da Behringer, enfim, visita uma loja de música aí da tua cidade, vai no Mercado Livre, dá uma pesquisada no melhor custo-benefício aí. E, cara, a Amazon sempre tem os melhores preços, então eu sempre recomendo aí, principalmente se você for um assinante do Amazon Prime, que recebe com frete grátis, enfim, aquela parada toda. Eu vou deixar aí os links na descrição dos produtos que eu encontrar e forem realmente bons. Eu vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhada. Isso vai melhorar com certeza demais o áudio, a qualidade de áudio das suas gravações para o YouTube, tá? Desculpa pelo vídeo escrachado aqui. Olha como é que eu gravo, olha lá. Olha o shortinho, olha o shortinho. É, quem trabalha de casa. Quem trabalha de casa é assim, tudo no conforto. Desculpa pelo escracho do vídeo aqui hoje, mas foi uma parada bem mais informal, só para te mostrar mesmo como que você vai ter qualidade máxima de áudio nos seus vídeos. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho